Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Dez de Watari e eu tô feliz. Aí você pergunta, por que Hazuki? Fiquei um tempinho pra você perguntar em voz alta aí na sua casa. Porque hoje é o dia de pegar os últimos tesouros das fases. Vamos aí pra última fase, montanha da perdição. Vamos aí encontrar os últimos três tesouros e fechar aí com chave de ouro. Nossa, que alegria, que emoção. Vamos lá, no modo jogo livre. Que emoção, que alegria. Que alegria, que emoção. Graças a Deus. Né? Vamos aí. Legal. Já aqui no comecinho, a gente vai quebrar essas predas aqui. Quebra as predas e vamos montar uma plataforma aqui. Onde vai rolar uma nova modalidade de pescaria. Eu tô aqui com o Merry. Eu não sei se é o Merry. Não, é o Pippin. Oh meu Deus. Agora abriu todos os... É o Merry, é o Merry. O Merry que tem a vara de pescar, mas pode usar o Gollum também ou sei lá. A gente vai pescar aqui o nosso primeiro tesouro. E aí a gente tem aí um fabuloso escudo troféu. Maravilha. Tô muito animado, velho, em terminar isso aqui. Vamos avançar aí pro próximo. Certo? Nesse ponto... Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra você se situar. Ó. Nesse ponto aqui a gente vai pegar um caminho diferente, né? Vamos subir aqui com o Elfo. Se você quiser montar ali também pra subir com outro personagem, pode. E aí em vez da gente ir por baixo, como é o caminho normal, a gente vai aqui por cima. Onde tem miniquits e tal. Vamos vindo pra cá. Atravessa aqui. E aí a gente vai encontrar uma maçaneta laranja aqui pra gente puxar. Usa o Sauron, ou o Berserker, ou um Rook Rai, ou aquele Tom Bombadil. Beleza. Você vai puxar e aí vai ter aqui uma terrinha pro nosso amigo Sam cavar. E já era. Tá lá o nosso chapéu palandir. Que porra é essa? Não, peraí. Como é o nome disso aqui? Chapéu palandir. Então tá, né? Vamos aí. Bom, vamos vazar aqui já e vamos pra próxima parte onde vai estar o último mesmo. O último tesouro. Puta, que legal, velho. Vamos lá. Legal, é nesse ponto aqui que a gente vai encontrar nosso último tesouro. Só que o que eu não sei É como é que a gente vai fazer. Peraí. A gente tem que puxar aqui agora, só que o jogo não permite que a gente... Troque de personagem, né? Provavelmente eu vou ter que usar algum tesouro aqui que eu já tenha alguma parada de mitril. Vamos ver aqui. Isso não vai ajudar, isso não vai ajudar, isso não vai ajudar. Será que é essa luva de mitril aqui? Vamos tentar. Não. É, aí é fogo, porque não dá pra mudar de personagem. Então calma aí. Luva de box de mitril. Aê, moleque. Então tá, você tem que ter aí a luva de box de mitril. E aí você abrindo aqui já pega a rocha de magma. A rocha! Pra que que serve isso? Será que serve pra acender fogo, acender fogueira? Pode ser, né? É, ó, é tipo um isqueirinho. Legal. Agora dá pra acender fogueira com qualquer personagem. Bacana. Bom, eu não vou terminar isso aqui pra ver o Gollum morrer de novo. Eu fico muito triste. Mentira, o cara quer esse lasque. Mas aí a gente vai sair pra Terra-Média e salvar e sair. Se você for fazer o mesmo, não esquece de salvar e sair. Porque se você colocar aqui sair do nível, perde tudo que a gente fez. Beleza? E tá aí. Que alegria, que felicidade. Mudou até a música, ó. Por que mudou a música? Ah, porque é fim do jogo, né? A gente conseguiu agora um escudo troféu. Um chapéu palantir. E a rocha de magma que acende fogueirinhas. Com isso a gente tem todos os tesouros agora. Só faltam os objetos de mitril. Mas isso aí vai ser moleza, velho. Muito obrigado a você que acompanhou aí essa catação de tesouros. Muito bom, né? Você terminar alguma coisa que você começou. A sensação é muito deliciosa, velho. Muito gostosa. Então, faz isso você também. Pega todos os tesouros aí no seu LEGO Hobbit e termina o que você começou, que é mó gostoso. Beleza? Se eu sento aqui pela primeira vez, dá uma olhada lá no Desde o Atari. Quase 2 mil vídeos lá com o melhor conteúdo de jogos LEGO do YouTube. Garanto pra você. Pode dar uma olhada lá que você vai se amarrar e querer se inscrever. Se você já é inscrito, muitíssimo obrigado por acompanhar até aqui. Eu tô muito feliz com o canal. Tô muito feliz com vocês aí. Vocês são meus brother. Entendeu? Os malucos que entendem o jeito que eu sou, meu doidão. E tá aí comigo desde sempre. Se você chegou agora também, você fica aí desde sempre e desde agora. Desde o Atari. Boa. Olha que analogia bacana.